Essa é mais uma entrevista do canal Outras Palavras e temos a grande satisfação de receber o Guilherme Boulos por dois motivos. Primeiro, porque desde 2013 o MST tem sido um movimento, um dos movimentos mais capazes de mobilizar milhares de pessoas por reivindicações transformadoras. Segundo, porque o próprio Guilherme tem se destacado como uma pessoa que reflete sobre a situação brasileira e que procura indicar e procura sugerir também e buscar, como todos nós, tatear em busca de alternativas políticas. Aqui ao meu lado, fazendo parte da entrevista, a Inês Castilho do Outras Palavras. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Inês. Obrigado pelo convite e uma satisfação estar aqui. Eu queria começar pedindo para que você... Nós acabamos de viver o golpe, já alguns meses, mas vivemos uma eleição do Donald Trump. Há muitos setores em pânico, acreditando que o mundo está perdido, que nós estamos condenados a viver um processo de longo domínio das forças mais conservadoras. Como é que você está vendo, Guilherme, o Brasil e o mundo? Olha, eu acho que são fenômenos diferentes. Embora o golpe no Brasil e a vitória do Trump nos Estados Unidos possam ser colocados no mesmo pacote de avanço da direita e tudo mais, são fenômenos de natureza diferentes. Você pega a vitória do Trump. A vitória do Trump é, na minha opinião, resultado de, em meio ao agravamento da crise, o fechamento das alternativas de centro e a polarização, vinculada a uma crise de representatividade brutal. O Trump ganha, dentro de uma lógica, daqueles que rejeitam a política e que não vêem mais alternativa dentro do sistema político e que têm muitas razões para não ver essas alternativas. Porque sentem que o sistema político, de forma geral, não os representa, representa 1%. O sistema político não é capaz de acolher as demandas populares, não representa expectativas das maiorias. E o fato é, há uma indignação, há uma insatisfação com a política. Para onde deságua isso? Tem desaguado, e nos Estados Unidos desagou com força, para alternativas perigosas, à direita, que canalizam esse sentimento de insatisfação, inclusive insuflando ódio contra minorias, Nesse caso, os imigrantes, que colocam o discurso dos Estados Unidos do emprego. Os imigrantes estão roubando o seu emprego, os tratados de livre comércio estão roubando as indústrias. Daqui, então, faz-se isso com um discurso extravagante, um discurso de alguém de fora, de um bilionário que foi, na sua juventude, uma pessoa humilde, dona ou de trabalhador. Isso leva, como foi, por exemplo, o fenômeno do João Doria aqui em São Paulo, como foi anteriormente, num outro momento, o fenômeno do Berlusconi na Itália, uma guinata da mídia, pessoas de fora da política, supostamente de fora, porque são políticos até a medula, mas supostamente de fora, que encarnam esse sentimento de insatisfação. Agora, isso vai por aí, não por uma onda consistente e irrefreável à direita, esse sentimento de insatisfação poderia desaguar no outro lado. Nos Estados Unidos, se o Sanders fosse o candidato, teria muito melhores condições de enfrentar o Trump do que a Hillary, porque o Sanders trabalha nesse mesmo registro de disputar a insatisfação popular, de disputar a negação da política, só que faz isso com um projeto político de transformação, apresentando um projeto de esperança, de mudança, contra o 1%. A Hillary é a representação, é a personificação de Wall Street, do establishment. Então, o Trump canalizou todo, agora na eleição, o sentimento de insatisfação e de indignação. E aqui no Brasil, que a gente não tem nada semelhante até agora, ao Sanders ou ao Corbyn? Mas eu acho que, veja, antes de falar do Brasil, eu acharia legal falar da Espanha, porque a Espanha, para mim, é a expressão mais clara de como esse processo pode desaguar em duas vias. Como este processo de negação e de insatisfação com a política não necessariamente é um processo que vá à direita. Na Espanha, os indignados, que não nos representam, denunciando a crise de representatividade da política bipartidária secular de PP e PSOE. Deste caldo, não foi imediato, mas desse caldo surge uma alternativa à esquerda e uma alternativa à direita. Surge o Ciudadanos à direita, disputando o voto jovem pela direita, e surge o Podemos pela esquerda como uma alternativa renovada, transformando e canalizando a insatisfação com a política para um projeto político contra-hegemônico. Então, nesse sentido, eu não acho que tudo está perdido e estamos numa marcha inexorável com o maior abismo. Eu acho que isso nos coloca um enorme desafio de disputar essa insatisfação, que, por exemplo, nas últimas eleições nacionais se expressou num aumento expressivo de abstenções, de votos nulos, de votos brancos, aqui nas eleições municipais, na verdade, nesse ano. Você esteve na Espanha como observador das eleições, não é? E foram frustrantes, de certa forma. Foram frustrantes, evidentemente, se a gente se baseia na expectativa das pesquisas de intenção das semanas anteriores à votação. existia uma expectativa de que o Podemos pudesse ultrapassar o PSOE, o sorpasso, como eles chamaram, e se tornar a segunda maior força e, eventualmente, numa aliança com o PSOE, ter condições de governar e derrotar o PP. Mas, desde um ponto de vista mais de longo prazo, não foi uma derrota do Podemos. Seria um erro dizer isso. Um partido que tem dois anos de disputa eleitoral se consolidou como a terceira força política do país, com 60 e tantos deputados, o PSOE com 80 e tantos, o PSOE é um partido secular, porque poderia se dizer, olha, o Podemos é cavalo paraguaio, porque nas eleições de dezembro ele cresceu, poxa, podia ser, não, o Júlio se consolidou e manteve exatamente o mesmo patamar. Ele não diminuiu. Só foi frustrante porque as expectativas eram de que ele crescesse mais. não apenas de que ele consolidasse. Mas, desde um ponto de vista histórico, eu acredito que essas eleições representaram o fato de que o Podemos veio para ficar como uma força política relevante da Espanha. O que você enxergou por dentro do Podemos? Nos tempos que você ficou lá? Eu fiquei pouco tempo, Antônio. Pude conversar com alguns dirigentes do Podemos, com companheiros lá, acompanhar a reta final da campanha. Fiquei três dias lá. É difícil fazer uma radiografia assim, mas o que me chamou atenção nesse processo foi a capacidade do Podemos de mobilizar energias sociais. Então, você veja, o comício feito logo após a votação do Podemos foi muito maior do que o comício do PP, que foi o grande vitorioso nas eleições. O voto de juventude foi massivamente para o Podemos. e vi no Podemos também uma maturidade e uma capacidade na conversa que tive com seus representantes e dirigentes de conciliar dois pontos importantes para pensar a esquerda hoje, que é conciliar a capacidade de incluir as pessoas num processo de participação, de não ser algo de cima para baixo, mas fazer isso sem abrir mão de uma clareza de uma estratégia política, de um projeto político, de um rumo bem definido. É difícil conciliar isso. Nós estamos vendo várias experiências que ou puxam muito para um lado ou para o outro. Podemos conseguir modular bem isso na minha avaliação. Uma outra coisa que eles inovam e que a esquerda tradicional nós todos fazemos com muita dificuldade é ação concreta. Eles lançaram um projeto agora que se chama Acemos. Eles não simplesmente desejam coisas, mas eles fazem. Mais ou menos o que o Cirisa fazia na Grécia num trabalho de resolver os problemas das pessoas que têm fome, arrumar doação de comida para essas pessoas, fazer restaurantes populares. É uma política em que as pessoas passam a enxergar não só quem quer o poder, mas quem quer fazer alguma coisa concreta. Isso tem algum sentido hoje no Brasil? Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que de algum modo a generalização da forma de luta de ocupação é a expressão da estratégia em movimento. Isso não necessariamente se expressa numa ação, vamos dizer assim, de ganhos materiais concretos como o caso de um restaurante popular. Mas isso pode se expressar na reconstrução de vínculos de solidariedade, de espírito de comunidade em ambientes como foram riquíssimas e têm sido as ocupações de escola pelos secundaristas, como são e continuam sendo as ocupações de terra por sem terra por sem teto. O que deste território, deste espaço de mobilização e de ocupação se gera do ponto de vista de vivência comunitária, de vínculos de solidariedade? Isso é também a estratégia de movimento. Eu acho que aqui no Brasil tem se consolidado a forma de luta ocupação para o que quer que seja tem cada vez mais se fortalecido como uma forma de resistência no presente. Você está muito próximo de iniciativas da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, de manifestações como a que vai haver amanhã, paralisação em vários cantos do país, talvez alguém falar em greve geral, mas parece que tem uma diferença porque muita gente principalmente na Frente Brasil Popular vê esse movimento como uma plataforma para lançar a candidatura do Lula em 2018 ou alguns setores falam na candidatura do Ciro. Você não está falando em candidatura nenhuma, por que que é essa diferença? Eu, enfim, não vou aqui fazer um comentário sobre a Frente Brasil Popular, não é uma frente que eu participo, é uma frente que tem inclusive unidade de ação em várias lutas junto com a Frente Povo Sem Medo. Agora, vou dizer de como nós temos pensado na Frente Povo Sem Medo o processo do próximo período. Nós temos uma avaliação de que a construção passa, já tivemos oportunidade de conversar isso numa outra ocasião aqui mesmo, passa pela retomada de um ciclo de mobilização social. A construção de novas alternativas políticas, a esquerda está numa crise grande no Brasil, não pode ser subestimada. Eu acho que nós podemos falar sim no fim de um ciclo político. E o fim desse ciclo implica a necessidade de nós sermos capazes de construir algo novo. Agora, este novo não surge apenas por deliberação, não surge a frio, não surge de um debate produtivo entre dirigentes intelectuais. Passa por isso também, é claro, mas esse novo precisa surgir de um processo aquente de luta, de uma crescente de mobilização social. Nós entendemos que a tarefa que está colocada nesse momento, a principal tarefa é essa, é de fortalecer a mobilização social, retomar o trabalho de base entendido, e é importante porque o trabalho de base às vezes gera polêmica, porque as pessoas veem ele de uma forma unilateral, como se o trabalho de base fosse conversão, um gesto de você e não é isso, o trabalho de base é estar junto com as pessoas, é ter a capacidade de acolher as suas demandas, de ouvir as pessoas, enfim, estar junto com suas expectativas e construir processos coletivamente. Isso, a esquerda brasileira no último período perdeu muito e tem a ver inclusive com o declínio desse último ciclo. Então, no meu entendimento, evidentemente que as alternativas passam pela disputa da instituição. Acho que não vamos também demonizar o processo de disputa institucional e eleitoral, seria hipócrita fazer isso. Agora, essa disputa sem lastro social, não estando baseada num caldo de mobilização, ela vai estar à mercê do mesmo tipo de acordo com as forças conservadoras e vai sofrer das mesmas fragilidades que nós pudemos observar nos governos petistas e foram decisivas para impor limites para ele. Mas, você não acha que está faltando um instrumento para gerar esse caldo de mobilização? Eu te dou um exemplo. Nós tivemos manifestações gigantescas, talvez com dezenas ou centenas de milhares de pessoas aqui contra o impeachment. Elas foram muito mais do que os partidos de esquerda ou do que os próprios movimentos que estavam convocando. Toda, digamos assim, a galáxia que se vê não conforme com essa ordem estava lá. mas passam as manifestações e as pessoas não têm o que fazer. Elas não são de sindicatos, elas não são de partidos, elas gostariam de lutar por direitos, elas podem uma vez ou outra ser convocadas, se sentir convocadas por uma manifestação, mas elas não têm autonomia. Passou a manifestação, elas ou aderem ou não aderem. Mas que instrumento essas pessoas podem ter para construir política, para analisar a situação, para lutar, para programar elas mesmas lutas? Então, eu acho sim, Antônio, que nós temos um vácuo. Veja, nos últimos 30, 35 anos, o PT se construiu como força hegemônica da esquerda brasileira. Serviu como um guarda-chuva que unificou tanto movimentos sociais, militância organizada, disputa parlamentar, também este caldo de militância difusa, de ativismo ou de pessoas que são progressistas, simpatizam com a esquerda e que, de algum modo, estavam cimentadas nesse bloco. Esse guarda-chuva furou por uma série de razões. As eleições municipais foram o sintoma disso, não foi aqui que o negócio ruiu. Por uma série de razões, esse guarda-chuva foi se quebrando e, na minha opinião, o que se quebra com esse guarda-chuva é uma estratégia política que é a estratégia de pacto. A estratégia de acreditar que é possível num país como o nosso ter um processo consistente de avanços sociais sem ter rupturas. É possível avançar no consenso, sem enfrentamento, sem amplas mobilizações. Isso marcou o processo petista. Então, você garante uma política de valorização do salário mínimo expressiva, importante, que não deve ser subestimada, você garante programas sociais importantes, você garante pobres e negros na universidade como nunca na história do país, você garante avanços na renda do trabalhador, crédito barato para o povo poder consumir, isso é um avanço. Agora, isso se fez ao mesmo tempo com garantias ainda maiores de continuidade para os setores que sempre mandaram o Brasil para a casa grande. Isso foi feito sem qualquer conflito com privilégios, isso foi feito sem movimentar a sociedade, numa lógica de governabilidade pensada estritamente através do parlamento, não pensada através das ruas. Isso se sustentou enquanto haviam condições econômicas para que o ganha-ganha dos dois lados persistisse. A partir do momento que a crise econômica vem com peso, esse processo vai ruindo pouco a pouco. E essa estratégia, lamentavelmente, o PT não parece mesmo agora disposto a enfrentá-la e abandoná-la. Então, para seguir e chegar na tua questão, isso cria aquele campo que era o campo hegemônico que está muito fragilizado. Surgiram coisas no lugar? Surgiram, mas nenhuma com condição de ocupar este mesmo espaço. surgiu, por exemplo, no campo político partidário o PSOL, que é importante. Fez campanhas expressivas nas últimas eleições municipais, como a do Freixo, o Edmilson e outras mais. Tem uma bancada combativa, mas não tem capilaridade social para ocupar esse espaço ainda. Surge no campo da mobilização social a frente povo sem medo, como algo que não é exatamente um campo petista, que dialoga com esse campo, mas tenta construir algo novo, mas que também ainda não tem o tamanho para se colocar aí. Surgem vários movimentos mais horizontais, autonomistas, surgem outros secundaristas, a primavera feminista, uma série de movimentos, mas que, de fato, eu tenho a mesma compreensão que você, que falta uma referência que possa montar um novo guarda-chuva nesse processo. Isso é angustiante? Seguro que é. Agora, nós não podemos botar carro na frente dos bois. a construção desse novo processo não é resultado automático, imediato, do nosso reconhecimento de que ele falta. Ele precisa vir de um caldo maior de mobilização e de construção de uma estratégia política mais consistente desse setor. Mas você não acredita no espontaneismo. Se você tivesse a ideia de que uma alternativa para o Brasil é alguma coisa como o Podemos, quais seriam os passos como construir isso? Olha, para o Podemos ocorrer, ocorreu o 15M. Ocorreram centenas de milhares de pessoas nas ruas num caldo que alguns poderiam fazer. Bom, no Brasil ocorreu junho de 2013, mas acho que os registros de 15M de junho de 2013 não são exatamente os mesmos. Lá, na Espanha, o 15M, a gente tem a ver com composição social, com outras realidades, o 15M pôde ser canalizado muito mais pela indignação à esquerda. Aqui no Brasil, a vertente que se fortaleceu mais de junho de 2013 foi a vertente à direita. Nós vimos o que aconteceu nos últimos anos. Então, o que quero dizer com isso? Eu, de fato, não acredito no espontaneísmo como regra da política, mas acho que a espontaneidade da mobilização tem o seu papel. Então, nós temos que fazer a nossa lição de casa. A nossa lição de casa é retomar uma capilaridade e uma capacidade de mobilização importante. Por que nós não conseguimos vencer o golpe? Tem que começar daí. Por que nós estamos passando um projeto de regressão social sem precedentes na história do Brasil e a nossa resistência é insuficiente para barrá-lo? Por quê? Porque a maior parte do povo brasileiro, a massa das periferias urbanas, os trabalhadores, não entraram em jogo. São grandes protagonistas da luta que não entraram em cena, nem no processo do golpe e ainda não entraram agora nesse ataque a direitos sociais. Nem de verde e amarelo na Paulista, nem conosco na luta contra o golpe. Então, a grande massa assistiu o impeachment pela televisão como se fosse uma briga entre políticos, como se não tivesse nada a ver com eles. Então, ou a gente recupera a capacidade de dialogar e de construir conexões e movimentar. Claro que não. Não é revolução, mas ao menos uma parte dessas massas populares urbanas, ou nós vamos estar muito pouco credenciados para poder falar de uma nova alternativa política de esquerda no Brasil. É disso que eu estou falando. O centro da atividade de vocês agora parece ser a defesa dos direitos contra os múltiplos ataques que o governo está fazendo. É isso? Não falta também uma agenda positiva, digamos, a reforma política. Não uma reforma política teórica, mas uma reforma política mais plebeia, que questione, que nos jogue contra o establishment, que provoque o povo contra o establishment, que questione os salários dos parlamentares, por exemplo, que questione o fato dos parlamentares votarem contra direitos previdenciários quando eles se aposentam aos 50 anos e alguns deles ganham 30 mil reais. Não é o caso da gente ser mais popular e assumir essa bandeira que ficou nas mãos... Até porque o governo era do PT e para a gente que tem 30 anos, essa gente nunca viveu adulto sob um governo que não fosse do PT. Então, já não tem condições para a gente começar a pensar numa pauta assim? Eu acho que tem, sim. Eu acho que nós não podemos ficar apenas na defensiva. O problema é que nós estamos naquela situação de quem foi atropelado e não conseguiu anotar a placa. Nós estamos ainda... É uma porrada atrás da outra. Está difícil para conseguir sentar numa mesa e falar vamos pensar o adiante, vamos pensar a estratégia. Porque veio impeachment, congelamentos de programas sociais, PEC 241, reforma da Previdência na semana seguinte. Então, é uma porrada atrás da outra que tem nos deixado na defensiva. Mas eu tenho total acordo com você e quero, inclusive, fazer um reparo para não me fazer entender mal, eu acho que isso, sim, está vinculado à construção de uma nova alternativa de esquerda. Quando eu digo que é preciso caldo e mobilização social, não é um etapismo, sabe? De dizer, olha, primeiro a gente mobiliza todo mundo, depois a gente pensa num projeto. Essas coisas se articulam, elas têm que estar juntas. Quando eu digo isso, é mais no sentido da gente ter algum grau de paciência no processo. Porque a angústia, a ansiedade pode nos levar a algumas precipitações que a gente vai olhar para baixo e não vai ter chão. Eu acho que essas coisas precisam caminhar juntas. Essa é a melhor formulação. É preciso construir conjuntamente uma resistência aos ataques e junto com essa resistência aos ataques um trabalho amplo de mobilização social. Eu acho que não sei como vai ser 2017, vejo gente discutindo 18, acho uma enorme intermeridade discutir 18. Daqui até 18 tem uma década. O que pode acontecer no Brasil nesses dois anos é algo atípico. Então, 17, pode haver um caldo expressivo de mobilização, pode surgir daí um esquentar da luta de classes, porque o nível dos ataques é muito intenso, é muito forte. Nós ainda não conseguimos fazer a ficha cair, mas isso pode acontecer, porque as pessoas vão sentir no voo, os serviços públicos estão colapsando, mesmo sem PEC 241, os serviços públicos de saúde e educação já estão à beira da falência, porque você tem um choque entre oferta e procura, porque ao mesmo tempo que você já tem um ajuste fiscal por conta da crise que reduz o investimento absoluto, por exemplo, em saúde e educação, você tem também a crise brutal que faz com que aquelas pessoas que nos anos anteriores melhoraram de vida e buscaram um plano de saúde ou botaram o filho numa escola particular estão voltando para o SUS e para a rede pública. Então, você tem maior demanda e menor oferta. Isso vai dar colapso na certa. Então, você tem uma série de frontes em que a coisa pode estourar. Tem barris de pólvora. Nós precisamos estar atentos a isso e precisamos estar bem localizados no processo de mobilização social para que isso não seja apenas resistência e isso possa gerar um caldo de mobilização maior. Um segundo desafio é sim estar pensando a recomposição da esquerda brasileira, é sim estar pensando a construção de um novo campo e de uma nova referência desde esse ponto de vista político-estratégica para reconstruir a esquerda brasileira. Nós do MTST estamos empenhados nessas duas perspectivas. Você estava falando em sentir a mobilização social. Vocês fizeram três grandes ocupações em São Paulo. Como você está sentindo o pulso da mobilização ou da luta do povo pelos seus direitos? Olha, no caso da luta por moradia, essa imagem do barril de pólvora é a mais adequada. Porque, veja, você já tinha, pelo processo de especulação imobiliária nos últimos anos, um aumento do valor do aluguel que vinha estourando o orçamento familiar de milhares de trabalhadores nas periferias urbãs. É verdade que a especulação dá uma caída porque a economia desaquece, mas, ao mesmo tempo que isso acontece, o desemprego aumenta em uma velocidade incrível, a roxo salarial. Boa parte das categorias no país tiveram reajustes abaixo da inflação, ou seja, tiveram perda salarial real. E o aluguel, por mais que não aumente no mesmo ritmo que aumentou cinco anos atrás, continua estabilizado ou até aumentando um tanto acima da inflação. Isso significa que as pessoas cada vez menos têm alternativa. A cidade continua sendo uma máquina feroz de criação de novos sem teto. O cara desempregado pagando 600 reais de aluguel. O que resta a ele se não ocupar? A demanda por novas ocupações, o MTSD não fez novas ocupações apenas por uma forma de pressão política, porque a minha casa, minha vida paralisou, porque o Dória disse que vai querer vir para o enfrentamento. É claro que isso entra também no cálculo, mas o MTSD fez novas ocupações e vai fazer outras tantas e outros movimentos de moradia também estão fazendo, porque há demanda, as pessoas estão procurando, porque as pessoas estão sem alternativa. A ocupação do Capão, a ocupação entrou com 500 famílias, um pouco menos que isso, uma semana depois ela está com mais de 2 mil. As pessoas da região que não conseguem mais pagar aluguel, que são também de núcleos do movimento, que já havia sido feito no trabalho prévio, as pessoas começam a ir montar seus barcos. Agora, como está se dando a transição, posso montar essa necessidade mais imediata e uma politização, ir um pouco além, um passo além, vamos ser contra a PEC 241, que ela vai acabar com as condições dos direitos sociais. A PEC 241 não precisa fazer gastar muito latim. Você sente isso concretamente? Quando se coloca o que é a PEC 241, o que é isso? A primeira reação é essa. Há um enorme bloqueio em relação ao tema da PEC 241. Ele é discutido, vamos dizer assim, por uma fatia dos setores médios da sociedade, um setor intelectualizado, dos setores políticos, mas na grande massa há um enorme desconhecimento sobre o assunto. Proposital, é claro. Agora, quando se coloca o que é a PEC 241, diz o seguinte, olha, pelos próximos 20 anos, tudo o que o Brasil produzir, seja todo o aumento do crescimento econômico, o que tiver de crescimento econômico, não vai poder se traduzir em investimento social, isso vai ser revertido na única parte do orçamento que não tem teto, que é o pagamento de juros da dívida pública para banqueiros, para quem tem título, quando se coloca os fatores, não, não pode ser, como é que eu não estou sabendo disso, como é que ninguém está falando disso, como é que isso não apareceu dessa maneira, há uma reação de indignação forte, e as pessoas se dispõem e as ruas se mobilizam por isso. Qual o papel das mulheres? Na outra entrevista que nós fizemos aqui, você falou da falta de diálogo ainda entre o feminismo das classes médias e as mulheres dos setores populares, depois da primavera feminista, você acha que isso mudou de alguma maneira? Qual é o cenário que você vê? Olha, no MTST, nas ocupações do MTST e nesse, eu acho que tem melhorado, porque na medida em que a militância do movimento, as mulheres militantes do movimento, nesse processo extremamente importante que foi a primavera feminista e que continua sendo lutas de empoderamento das mulheres, em que as militantes também se engajam nesse caldo, conseguem trabalhar melhor isso nas ocupações. Esse debate tem aparecido hoje nas ocupações do MTST com muito maior frequência e de uma forma bem mais efetiva e salutar do que na época que nós conversamos há um ano e tanto atrás. e as mulheres têm um papel fundamental nas ocupações, como você também estava dizendo. as mulheres historicamente no conjunto dos movimentos territoriais de periferia, ali no fronte, no enfrentamento, na ocupação, as mulheres têm um papel extremamente importante. O movimento de moradia é assim. É um território feminino, não é? Por referência, historicamente. É, historicamente se conformou assim. Nós falamos aqui do ocultamento pela mídia de coisas como a PEC 55 ex-241. Como você vê nesse cenário que a gente estava discutindo aqui o papel dos meios alternativos de comunicação e como isso é visto pela tua base nas ocupações? Eles têm acesso? Olha, o acesso da base do movimento a esses meios é muito pouco. O acesso espontâneo é quase nulo. Esse acesso acontece quando a coordenação do movimento traz. Viram isso que apareceu aqui sobre a ocupação? Porque, frequentemente, os relatos mais honestos e positivos sobre as ocupações vêm destes meios. E isso é levado para as ocupações. A gente tem os murais nas ocupações onde coloca. E aí é a partir desse canal que as pessoas chegam. de forma espontânea o acesso é muito pequeno. Nós vemos como cada vez mais fundamental estreitar essas parcerias. Hoje nós temos o que o Fernando Henrique chamou de novo bloco de poder antes mesmo do impeachment se consolidar. Deslumbrava isso. Este novo bloco de poder que tomou de assalto o Estado brasileiro não é apenas um bloco político-parlamentar. É um bloco com força incrível no Judiciário, no Ministério Público, é um bloco com voz enfim, quase que única na mídia, é um bloco muito integrado com as forças de repressão e com os ideólogos da direita mais encarniçada. Você está vendo um direcionamento de um bloco de poder no Brasil, no poder no sentido amplo à direita e a mídia tem um papel de destaque. O Judiciário também. A forma da condição da Operação Lava Jato não quero terminar essa entrevista sem mencionar isso, que tem sido um papel chave na conjuntura e que, em nome do clamor de combate à corrupção, tem praticado os abusos, as perseguições políticas, enfim, passado por cima de direito de defesa, de garantia constitucional, habeas corpus que a base de qualquer Estado democrático de direito no Brasil foi, na prática, abolido. Então, isso junto com uma mídia que desmoraliza, que prepara o terreno para a criminalização é perigosíssimo. Então, se a gente não construir do lado de cá o nosso bloco de poder popular, que é com os movimentos sociais organizados, que é com esses novos movimentos com suas formas próprias de organização, que é com o que resta de força político-parlamentar do lado de cá e que é naturalmente com a mídia alternativa e democrática, nós vamos ser massacrados cada um no caso. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa sua visão sobre os limites do horizontalismo, porque isso é uma coisa importantíssima nesse processo de construção de uma alternativa nova. O que eu acho é o seguinte, eu acho que os movimentos com sua forma de organização horizontal conseguiram imprimir um dinamismo importantíssimo para a luta e merecem ser valorizados por isso. Particularmente o movimento das ocupações de escola pelos secundaristas e outros tantos que têm ocorrido com uma força grande de rede social e sem centralidade política, conseguiram ter uma capacidade de abrangência que as nossas formas não conseguiram. Isso é uma lição que a esquerda tem que perceber, assumir e incorporar. Agora, há também uma outra lição que muitas vezes o horizontalismo é entendido também como uma negação da organização política e de uma proposta que seja uma organização permanente de acúmulo de forças. Então, você tem mobilizações extremamente expressivas, explosivas, vitoriosas, como foram os secundaristas aqui em São Paulo contra o Alckmin, mas que depois, dali a seis meses, dali a um ano, você vai ver que caldo se construiu daí, que força se acumulou. Isso conseguiu se desdobrar num processo político de resistência mais organizado de longo prazo? Muitas vezes, não. Acho esse um limite. E eu acho que da mesma forma que a esquerda organizada precisa ter a abertura e a humildade de aprender as lições que essas novas formas de organização trazem, aqueles que se incorporam a essas formas também precisam ter um pouco de humildade e menos sectarismo para compreender esses limites políticos. Eu acho que quando a gente conseguir fazer esse diálogo nesses termos, vamos caminhar bem para uma humanidade. Muito obrigado, Guilherme. E nós esperamos continuar nos vendo nesse processo de reflexão sobre a realidade brasileira de construção de alternativas políticas também. Seguramente, vamos para a Jota. Obrigada, Guilherme. Jota, Guilherme. Jota, Guilherme. Jota, Guilherme. Jota, Guilherme. Jota, Guilherme. Jota, Guilherme.